Não é não? Em Samambá e um carro pegou fogo de repente. Gente, isso foi lá na avenida principal, na quadra 413, barra 15. Veja aí, olha aí as imagens que os dois homens conversam tranquilamente na esquina e de repente o carro que para na frente deles aí começa a pegar fogo. Um susto. Olha aí o momento em que o motorista sai do veículo e segundos depois a situação só piora, né? Moradores ajudam, começam a jogar água, mas sem solução. E aí eu quero te perguntar, olha aí a imagem, tá vendo, né? O carro de repente explodiu, você viu? E começou a pegar fogo. Você que está na frente de uma situação dessa aí, faz o que, irmão? Bota o bombeiro aí. Diante de qualquer indício de incêndio em seu veículo, estacione local seguro, acione o freio de estacionamento, peça para que todos desçam do veículo, acione imediatamente o corpo de bombeiros ou socorro que for mais adequado, caso seja uma rodovia concessionária da via. Avalie se você tem ou não o extintor e condições de combater esse incêndio. Só combata se isso for seguro. Lembramos que o extintor, ele só é adequado para combate a princípios de incêndio. Caso o incêndio esteja no compartilhamento do motor, é importante que não se abra o motor imediatamente, não se abra a tampa do capô. Faltava a trava lá dentro anteriormente. Nós rompemos o arco do extintor, vamos colocar o bico aqui, gerar abertura o mínimo possível para que o bico do extintor entre. É importante que eu esteja com o vento soprando, de mim para o veículo, levando o calor, a fumaça e possíveis gases para longe.